Marato Maluco Madalena, Madalena Oh, Madalena Você é meu bem-querer Meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oh, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Meu pai não quer que eu case Meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Que eu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Uma Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que o seu cara é você Eu fui lá pra Vila Velha Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de combo Lá na Barra do Pouco Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de combo Lá na Barra do Pouco Oh Madalena Madalena, Madalena Hoje é tudo eu vim querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Valeu, gente Valeu, valeu Valeu, muito obrigado Valeu, Lebanon